Olá, vamos ensinar vocês a excluir o seu número do Não Me Perturbe e voltar a receber ligações. Primeiramente, a gente vai acessar aqui o site Não Me Perturbe. Aqui no www.nomeperturbe.com.br Efetua-lo aqui. Aqui na página inicial, vai mostrar os números cadastrados. No caso, eu só tenho, no meu cadastro, só tenho esse número. Vou fazer aqui a exclusão. É bem intuitivo o sistema. Apertou excluir, vai aparecer essa mensagemzinha aqui. Se você quer fazer a exclusão, pronto, apertou e ok. O sistema já excluiu. Lembrando que o prazo para atualização no site é de até 30 dias, mas, geralmente na base dos bancos, atualiza em até 5 dias. Sete Promotora com você, nos momentos que você mais precisa.